Me conta, colágeno faz parte da tua rotina de cuidados com a tua pele, teus cabelos e as tuas unhas? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre colágeno e é claro que se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce Já começa esse vídeo deixando teu like registrado se tu gostas desse tipo de conteúdo por aqui E eu também já te convido a tu te inscreveres no canal, ativares o sininho de notificações E ficar comigo lá nas redes vizinhas, lá no TikTok, no Kawai e no Instagram também Bom gente, a gente vai falar um pouquinho sobre colágeno que eu quero explicar para vocês o seguinte Colágeno, ele é simplesmente fundamental para tudo, para cabelo, pele, unha Ele é excelente para melhorar a elasticidade da nossa pele, ele também traz mais vício E eu tenho vários relatos, inclusive, de vários médicos que eu frequento, né? E que inclusive o Joni também, ele vai e faz alguns procedimentos estéticos E nós temos relatos incríveis E vou contar um pouquinho para vocês de uma experiência que o Joni teve algum tempo atrás Com relação ao uso do colágeno O Joni foi fazer uns procedimentos estéticos no rosto dele Que foi, gente, o jato de plasma e na sequência o microagulhamento, tá? Ele fez essa combinação de jato de plasma com microagulhamento Ele queria melhorar a textura de pele, tirar aqueles buraquinhos das espinhas, da adolescência Então isso incomodava um pouco ele e ele foi procurar para fazer esse tipo de tratamento Ele começou fazendo, então, esse tratamento E logo de cara, gente, assim, depois que ele fez o jato de plasma Na sequência, ele fez, então, ali, se eu não me engano, tinha um espaçamento Eu acho que era de 15 dias ou de 30 dias Eu não sei dizer bem para vocês Mas tinha um espaçamento ali de alguns dias Ele fazia o microagulhamento E na pele dele, gente, a melhora, assim, ó Era algo muito rápido e muito visível Que, inclusive, a biomédica, né? Que fez o tratamento nele Falou, na época, disse para ele, assim Nossa, o que é que tu consomes? Que, realmente, tu tens um colágeno maravilhoso Tu tens uma produção de colágeno incrível na tua pele Não é apenas o procedimento que eu estou fazendo Tu consomes alguma coisa que te dá estes benefícios E aí ele falou A única coisa que eu consumo é o colágeno Younger Dermi Care E é verdade, gente Desde 2020, mais ou menos E tanto eu quanto ele, nós consumimos esse colágeno Inclusive, assim, eu já vou mostrar para vocês O colágeno que o Joni gosta de consumir, né? O sabor, desculpem O sabor que ele gosta de consumir Que é este aqui É o sabor neutro Ele tem em mais versões Que são as minhas daí favoritas Que são esse aqui O Fresh Lemon E também o Powerberry, tá? E eles vêm, gente, todos em sachês Ó, tem estas três versões aqui E eu gosto demais Existe também uma versão dele Que é a versão O Essence Que é em latinha Ele é incrível também Mas lembrem que o Dermi Care É o mais completo da linha, tá? Se vocês quiserem um colágeno Para começar utilizando Um colágeno um pouco mais acessível Esse colágeno, realmente Vocês podem começar consumindo o Essence Mas eu digo para vocês, tá? Se tiver como fazer um investimento Um pouquinho maior Lembrem de comprar, então O Younger Dermi Care Bom, antes de eu falar para vocês Todos os ativos que vêm nele Porque ele tem 14 nutrientes Contando com o colágeno verissol A 2,5 gramas por sachê Durante o mês, gente A partir do dia 25 agora de outubro Começou a valer a Black Friday De Younger Que vai até o dia 30 de novembro De 2024 E nós temos um cupom de desconto Promocional lá no site De Younger Dermi Care É youngerdermi.com.br É o site deles Eu vou deixar aqui na tela para vocês E deixo na descrição do vídeo também Nós temos um cupom de desconto Que está valendo somente Durante a Black Friday Que é o JOYCE20 Para 20% de desconto Gente, é muito difícil, tá? Muito, muito, muito difícil Encontrar o colágeno verissol, né? Assim, com mais 14 nutrientes Vocês não encontram no mercado Mas é muito difícil a Younger Trazer para nós 20% de desconto É somente realmente Durante este mês da Black Friday Então, por favor, aproveitem Já estoquem o Younger Tem pessoas, inclusive, gente Tem pessoas que me acompanham aqui E nas outras redes também Que já compram Para o ano inteiro E depois lá em outubro, né? Finalzinho de outubro Ou início de novembro Já faz a recompra das 12 caixinhas Então, assim, gente Tem muitas promoções Com frete grátis também Usando o nosso cupom de desconto JOYCE20 Tem 20% de desconto Mas tem, assim, nos kits Nos combos também Vocês ganham um desconto Incrível Um melhor do que o outro, tá? Vale a pena vocês conferirem lá no site Bom, deixa eu falar um pouquinho Então, o que tem aqui dentro, né? Ele tem tecnologia alemã Ele tem ácido hialurônico Coenzima Q10 Silício orgânico É riquíssimo em biotina Ele tem alto teor de vitaminas e minerais Ele é zero açúcares Ele não contém glúten E assim, gente Ele é realmente um produto sensacional Vocês vão amar consumir o colágeno da Yanger Deixa eu pegar aqui, gente O sachê aqui pra vocês verem Como funciona, né? Como é o sachê Ó Tu vai abrir um sachê desse daqui Colocar num pouquinho d'água Mistura Eu gosto muito, gente De usar aqueles mixers, sabe? Os mixerzinhos Eu vou até deixar um link do mixer Que é super baratinho lá da Shopee Pra vocês poderem ter Quem gosta também desses mixers Eu deixo o link aqui na descrição Pra que vocês possam comprar E assim Ele tem diversos nutrientes Como eu falei pra vocês Ele tem colágeno Ele tem a vitamina C Silício orgânico Ácido hialurônico Coenzima Q10 Zinco Vitamina E B3 Cobre Vitamina A Vitamina D Selênio Biotina Ele tem 14 nutrientes Juntamente com o colágeno Verisol Tecnologia premium Tecnologia alemã E digo pra vocês Gente Younger DermiCare É o melhor colágeno Que nós temos no mercado nacional O mais completo E por isso ele é um pouco mais caro Mas ele realmente Vale cada centavo Agora deixa pra mim Aqui nos comentários Se tu consomes colágeno Aí no teu dia a dia Se tu tens interesse também Em conhecer o colágeno Younger DermiCare Que eu digo que sim Vai ser uma ida sem volta Tá? Tu vais amar E vais ver resultados Na tua pele Nos teus cabelos E nas tuas unhas Já deixa registrado O teu like Se tu gosta desse tipo De conteúdo por aqui Claro né Compartilha com aquele amigo Com aquela amiga Que também vai gostar De saber um pouquinho mais Sobre colágeno E por hoje é isso gente Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Por terem assistido E por estarem aqui comigo E até o nosso próximo vídeo Tchau